Essa ansiedade aí não era pelo jogo, era pela chegada do primeiro filho. O pai é viciado em futebol e o Nicolas caprichou na hora de nascer. Tá ansioso pra ver a mamãecinha dele. Chutando gol aí pra todo lado. Sim. Se der gol lá e gol aqui. Tem que torcer aqui, ó. Torcer aqui. A recepção da maternidade Dona Iris estava lotada. Pais agoniados do lado de fora, divididos na verdade. Tá aqui de olho aqui, né? Daqui eu vejo ela. E vê o jogo também. Também. E você não tem medo das emoções aí do jogo anteciparem o parque? Não, não. Tranquila. Eu só tô tranquila. Os médicos e enfermeiras lá dentro não pararam. Mas um ou outro de vez em quando vim espiar. Teve um intervalo lá no trabalho, você correu? Corri. Ainda no primeiro tempo, gol da Tatiane. Chegou-se a hora, Tatiane. Sim, boa sorte. Obrigada. Os cais ficaram vazios. Ninguém adoeceu? Nem apareceu pra abastecer. Os frentistas assistiram o jogo sem intervenções. E o time aqui tava animado. Vocês estão praticamente de folga, não estão? Não. Nós tá a trabalho. Cadê? Cadê? Nós tá aguardando os carros chegarem. Não vem nenhum. Vem, sim. Vem. A hora que vem, como é que vocês fazem? Vamos correr. Corre pra pista pra ir atender. Os carros desaparecem das ruas, mas os ônibus não. Vai assim, ó, batendo carroceria sem ninguém dentro. Mas vai. Ele, cadê o povo? Ó, esconder pra assistir o jogo, né? E você, como é que você faz pra saber o resultado? Ah, é, pela comemoração, né? Foi o vetório, né? Ah, já sei. Quando tem foguete é bom. É um aviso, né? É um aviso, né? Agora, por exemplo, tá quanto? Tá mais zero no Brasil. Ah, muito bem. A técnica do foguete funcionou. Isso. Pra quem tá acostumado com ônibus lotado, estava uma maravilha. Vem mais tranquilo, né? O ônibus passa mais rápido. Viu, mais rápido. Em 90 minutos, nenhum freguês esteve na farmácia, que estava aberto o tempo todo. Só pra assistir o futebol. Ah, é? Apareceram uns freguês pra sentar aqui e assistir o futebol? Só. Por isso que a cadeira tá ali, ó. Aí o coleguinha aproveitou. Os grandes supermercados fecharam. Os pequenos, não. Já estamos no segundo tempo. Apareceu alguém aí pra comprar? Sim, apareceu três pessoas. Mesmo? No meio do jogo, assim? No meio do jogo. É aquele que não tá nem um pouco preocupado, né? É, sim. Senhoras e senhores. Pessoas mais de idade. Quem também não parou de trabalhar foram os funcionários da Record TV Goiás. A redação verde e amarela focada na notícia. Por que se a gente parar? Não tem jornal. E teve gol hoje? Acabei de marcar uma exclusiva. Gol!